Um advogado de 27 anos foi encontrado morto num terreno baldio no sábado em Itajubá, no sul de Minas. Segundo a Polícia Militar, William Matheus Martins Magalhães foi espancado até a morte. Três adolescentes de 15, 16 e 17 anos foram apreendidos suspeitos do crime. Eles e a vítima teriam saído juntos para usar drogas quando houve uma briga. Os menores contaram aos policiais que agrediram o advogado porque teriam sido assediados por ele. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. O corpo foi encontrado no início da tarde de sábado nesse terreno baldio no bairro São Judas, em Itajubá, no sul de Minas. O advogado William Matheus Martins Magalhães, de 27 anos, teria saído de casa na sexta-feira à noite em Santa Rita do Sapucaí, cerca de 40 quilômetros de onde foi localizado. Foi a Guarda Civil que teria acionado a Polícia Militar. A PM informou que foi acionada por volta de uma da tarde. Quando chegou ao terreno baldio, o local já havia sido isolado pelos guardas municipais. Segundo informações do boletim de ocorrência, o corpo do advogado estava caído ao lado do carro dele e apresentava sinais de violência. A princípio, nada teria sido levado do veículo. Três adolescentes de 15, 16 e 17 anos foram apreendidos, suspeitos de terem matado a vítima. Ainda de acordo com a PM, o crime pode ter ocorrido na noite de sexta-feira. Os menores contaram que estavam em um bar na cidade de Itajubá e teriam sido abordados por William. A informação é que o advogado e os menores teriam combinado de usar drogas. Eles, então, teriam saído juntos do estabelecimento e se dirigido para um local mais tranquilo, que seria o terreno baldio. A versão dos menores é que, durante o uso de drogas, William teria assediado os adolescentes. Houve uma briga, uma confusão. E aí, o advogado teria sido agredido com socos, chutes e também com uma pedra. A vítima foi espancada até a morte. Os menores foram encaminhados para a delegacia. Eles já são conhecidos no meio policial. A polícia civil informou que vai abrir um inquérito para apurar a motivação do crime. O corpo de William foi sepultado na tarde desse domingo, no cemitério municipal Luiz Vilela Bernardes, em Santa Rita do Sapucaí.